Para que começar tudo aquilo de novo Não ver que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu compro sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor te peço não me procure pro nosso bem Nós dois já sofremos por este mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fiquem conformadas aos espíritos que a vida tem No caminho da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu compro sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor te peço não me procure pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fiquem conformadas aos espíritos que a vida tem Fiquem conformadas aos espíritos que a vida tem E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Você chamou nós lá em Limeira E a gente tem de coração Porque a gente gosta e é fã do seu trabalho Se precisar o Eduardo e o Rafael Tamo sempre junto né Edu Fiquem conformadas aos espíritos que a vida tem Fiquem conformadas aos espíritos que a vida tem